e aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho aqui a respeito sobre sistema de criação de peixes qual é o melhor sistema para você está criando peixe tem vários sistemas de criação pessoal tem o sistema de raça que é o de recirculação tem o bioflocos tem muitos outros tipos de sistema tem o sistema sem circulação de água que é com muito baixa densidade mas na verdade o melhor sistema que existe é o seu sistema porque é o seu sistema pessoal o seu sistema que vai te dar alegria e vai te dar dor de cabeça e vai te dar aquela animação você está mexendo e não adianta de falar que o meu sistema é bom que o meu sistema é o melhor que tem porque não é ele é bom pra mim mas pra você é o seu que vai ser bom vocês entenderam então não adianta gente ou é você conversa com a pessoa que vai falar mas o sistema não presta o meu que é bom não é o seu que é bom é o seu que vai te trazer esse benefício aqui ó você poder estar tranquilo admirando os peixes só pode ser o menor sistema que tem pode ser um aquáriozinho de 20 litros com peixinho dentro ele vai ser o melhor sistema que tem porque ele é o seu sistema ele que vai te trazer os benefícios acha que coisa mais linda gente é lógico a gente pega a opinião das pessoas as ideias das pessoas e vai modificando pra nossa realidade entendeu que por exemplo o meu sistema aqui ó a água é um pouco verdeado só que está transparente está vendo ela parece ser verdeado pela quantidade que tem a água boa depois eu deixo essa água 100% transparente sem problema nenhum só que eu vou estar gastando uns 80 reais a mais de energia para mim tá fazendo isso e na situação que está hoje pra mim não compensa não é a minha realidade entendeu que é mais de 50 mil litros aqui ó como é que eu vou deixar essa água a água toda transparente sem estar gastando dinheiro dá uma corridinha no sistema aqui pra vocês verem ó olha pra você ver são três tanques essa é a minha realidade é o que eu aguento sustentar hoje é um sistema desses então gente agora te falei o melhor sistema que existe é o seu sistema gente por menor que ele seja é só se ficar cada vez mais animado cada vez mais incentivado que o retorno é garantido gente por menor que seja o retorno é garantido agora a gente está no frio por isso que esses peixes estão um pouco devagar viu lá para as três horas da tarde que o sol fica mais forte eles ficam um pouco mais animados eu só acho que deu pra vocês entenderem né se tiveram alguma dúvida quiser alguma dica quiserem dar alguma opinião para melhoria deixa os comentários aí fica com deus todo mundo e até o próximo vídeo e aí